A CIDADE NO BRASIL 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 Se você se ter um comentário? Você se ter um comentário sobre isso. Acho que a gente se derrota. Comissário! Não vou vir aqui. Você não vai com a telefone. Você pode me derrota? Ele está na casa dele. Se werra, você está no meu amigo. Ele está está tremendo. Ei, 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 mana, ue. Uma vez aqui se vecha, isso é o que você tem feito. Eu quero ser uma ngureça. Eu quero ser uma ngureça. Eu quero ir. Eu quero ser um homem tão bom, mas quando eu morro é um homem, eu vou comer bem. Eu vou comer em uma boca fria. Eu vou comer para cá, mas eu vou comer. O que é isso? HA 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 é a o o o o o o o o a o o Com vocês? Eu te sou. Eu sou. jama, o palco! É uma coisa assim Eu sou uma coisa que eu vou dar para mim aqui. Eu sou uma coisa que é esse que eu soube. Eu te disse... Eu não queria que eu tivesse aqui uma mulher. Eu sempre deixasse aqui um dia. Eu sempre deixasse aqui. Eu sempre por dar uma espada. Eu me deixasse aqui com você. O que é isso? A gente está correndo com isso. A gente está cobrando lá como eu não luto. O que você faz quando eu a Ask. O que você faz aqui, é o que você está fazendo aqui. A Susha, é o que você faz, o que você faz lá. Fala, já estou aqui. Você tem que ter membro que você realiza. A gente não tem que ter a minha cura, não parece que o que você está na Europa, mas você sabe que eu quero. Então, esteja o bairro de não ser uma criança aqui.... Vou fazer a ver a película... Vou fazer isso... Eu assisto no cinema. Eu dei vão gravar. Eu estudiando a a gente que não sabe ainda. A gente tem que ver. A gente... Você vai fazer sozinho. Você vai fazer isso como você quer fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não aprendi... Você pode fazer isso mesmo. Seis realization que você não tem! Como você faz o que você faz? Você faz o que você faz? Sim, você faz isso. Quando você faz um filho de igreja, eu falei que você está fazendo um filho que você fez. Eu acho que o filho é um filho que você fez. Sim, o filho é um filho que fez. Sim, o filho é um filho que fez. Não é um filho que fez isso. Se você faz isso, não precisa. Isso é muito bom. Eu acho que o filho foi. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Amém.